Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cássia Oliveira e hoje eu trago uma receita que particularmente eu gosto muito. É o pão italiano, pessoal. Aquele que tem a casca bem durinha, que ele é muito bem assado, poroso, maravilhoso. Para isso, pessoal, a gente vai precisar de farinha de trigo sem fermento. E o legal, pessoal, é que a gente vai conseguir fazer o pão italiano com farinha de trigo comum. Então, a gente vai precisar. Eu estou usando a Dona Bento, que é o que eu tinha em casa, mas vocês podem usar a que vocês tiverem em casa. Para isso, a gente vai precisar de farinha de trigo, água, sal e fermento biológico seco, pessoal. Eu já volto na sequência com vocês. Eu ia fazer a receita que vai meio quilo de farinha de trigo, um grama de fermento biológico, mas como aqui em caso todo mundo ama esse pão, eu vou dobrar a receita. Lembrando que eu vou deixar ela certinho na descrição desse vídeo para vocês. Então, eu vou adicionar quase todo o quilo de farinha de trigo, gente. A quantidade de água vai variar bastante de marca para a marca da farinha de trigo de vocês, tá? Mas o ponto é uma massa de pão bem grudenta, bem molenga mesmo. Então, vocês vão colocando aos poucos, tá? E reserva um pouquinho da água para dissolver o fermento depois, uma aguinha morninha. Então, pessoal, a gente vai fazer um furo no centro. Essa massa de pão italiano não vai nem um tipo de gordura, tá, gente? E muito pouco fermento. vocês vão adicionando aos poucos. E é mão na massa mesmo, não tem outro jeito, tá, ó? Vai misturando, vai sentindo a umidade da farinha, ó. Nessa fase, a gente vai colocar apenas água, tá, gente? Misturando muito bem. A água, o quanto baixe aí, depende da quantidade que vocês vão fazer. Eu aconselho fazer o mínimo, né? Que é com meio quilo de farinha, um grama de fermento. Mas aí vai depender da quantidade que vocês precisam fazer na casa de vocês. Eu já volto na sequência com vocês. Bom, pessoal, o ponto da massa é esse, ó. Bem mole mesmo, ó. Bem grudento, tá vendo? Estão vendo? De início, eu coloquei a farinha e a água somente. Aqui, ó, ela vai precisar descansar 20 minutos, bem fechadinha. Eu reservei aqui uma vasilha d'água pra gente poder trabalhar a massa, ó. Molha os dedos e nós vamos sovar ela com muito cuidado a partir de agora, gente. Somente, ó, envelopando, fazendo dobras, tá? Que é pra formar o glúten aí nessa massa, desenvolver, desenvolver o glúten. Então, agora nada de sovar. Esse pão a gente não sova. Faz dobras aí, ó. umedecendo as mãos, porque a massa é bem molinha. E deixar descansar aqui, pessoal, 30 minutinhos, pra depois a gente voltar na sequência, envelopando a massa. Eu faço quatro sequências de 20 minutos, mas aí vai depender da temperatura na cidade de vocês. Por aqui tá bastante frio, apesar de hoje o sol ter saído. Mas se tiver muito frio, demora um pouquinho mais pra desenvolver aí a nossa massa. Mas eu volto na sequência com vocês. Vamos deixar ela descansando com coberta com plástico, tá, pessoal? Pode ser filme plástico, pode ser sacolinha, pode ser o que vocês tiverem em casa. Deixa bem enroladinho. cobre com pano. E vamos aguardar formar nossa colônia de glúten, né, pessoal? Bom, pessoal, já se passaram aí 30 minutos. E reparem que agora vamos sempre molhando as mãos, tá? Ó, essa massa já tá bem elástica, ó. Ela formou bastante elasticidade, gente, ó. Ó. Tá? E essa massa a gente não pode sovar, tá bom? Agora a gente vai envelopar de novo, fazer dobras, olha. Senão a gente maltrata aí os nossos glútenes. Olhem as mãos e, ó, fazem dobras. Vamos virar um pouquinho. Ó, bastante dobras. Pessoal, nessa fase, a gente vai adicionar o fermento biológico. Eu fui amornar um pouquinho de água mesmo, ó. Porque a gente precisa dissolver o fermento, né? Pra que ele possa incorporar bem a nossa massa. E como eu dobrei a receita, eu vou colocar duas, quase duas gramas de fermento biológico aqui, gente. Ó, é uma colherinha. Rasinha. Rasinha. Nessa massa de pão italiano vai muito pouco fermento. Vamos dissolver bem. Deixar ele descansar aqui um minutinho. E vamos adicionar, então, a nossa massa. Enquanto isso, pessoal, vamos fazer uns furinhos, né? Ó, molha as mãos, fura. Molha as mãos, fura. Pra quê? Pro fermento penetrar bastante aí nessa massa. Certo? Agora sim. Deixa eu ver o nosso fermentinho. Pega tudo que ficou no fundinho. E agora sim, vamos continuar o trabalho de dobras, tá, gente? Não vamos soar a massa, não. Ó. Ela vai ficar bem mais mole. Por causa da água que foi colocada aqui. Que dissolveu o nosso fermento. Mas é totalmente normal, tá, gente? E após incorporar toda essa água, envelopar bem aqui a nossa massa, cobre novamente, deixa crescer, descansar mais 20 minutinhos. Já incorporou bem o fermento. Agora eu vou cobrir novamente 20 minutinhos. Pra ir, então, na próxima tata, a gente vai adicionar o sal, tá, pessoal? Pessoal, os pães italianos, no geral, eles devem ser assados numa panelinha de ferro, de alumínio fundido, que devem estar aquecida junto com o forno, 180 graus. Ela deve estar bem quente. E assa ele tampado por 20 minutos, de estampa e deixa dourar, né? Porém, hoje, eu quero provar junto com vocês, se dá certo fazer as baguetes italianas, porque eu não tenho uma panela no formato de baguete. Então, metade da massa eu vou fazer um italianinho tradicional, na panelinha quente e tampada, né? E a outra metade eu vou fazer uma baguete, pra gente fazer uma experiência junto, pra saber como vai ficar a textura, enfim, o pão de uma forma geral. Pessoal, eu tenho essa vasilhinha de inox, tá? Reparem que o formato dela no fundo é bem estreitinho e abre nas bordas. A última etapa, aliás, a penúltima etapa, ela vai passar, a nossa massa vai ficar aqui, pra ela pegar esse formatinho. E na forma, vocês vão forrar com papel manteiga, se não tiver somente salpica, farinha de trigo no fundinho, que dá certo também. E, pessoal, eu tô deixando um link na descrição do canal, que é um curso maravilhoso, onde eu aprendi a fazer esse pão italiano. Lá tem italiano, semi-italiano, bisnaguinha, pão sovado, rosca, pão francês, pão de nata, pão de milho, broa. É um curso maravilhoso, não é grátis, tá, pessoal? Ele entrega muito conteúdo, chega tudo no teu e-mail, no conforto do teu lar, onde você vai ter acesso a tudo isso a hora que você quiser. Você pode copiar, compartilhar, e aprender aí a fazer muitos pães deliciosos, tá, pessoal? E, ó, não é caro, é muito baratinho, pelo tanto de conteúdo que entregam. Pessoal, a nossa massa já descansou mais 20 minutinhos, e agora, nós vamos adicionar o sal, que é a gosto, mas tomem cuidado, tá? Não é necessário salgar a massa, não, que a manteiga, a margarina aí de vocês, de repente, tem sal, e vai ficar tudo muito salgado. Agora, a gente molha as mãos, e continuamos a fazer as dobras. Olha que delícia de massa, gente! Tá maravilhosa! Tá respondendo muito bem a nossa farinha comum. Pra, a gente tá fazendo aí o nosso pão italiano. Bom, dobrei bastante. Deixar descansar mais 20 minutinhos, e voltar na sequência com vocês, pra gente mudar de vasilha. Bom, pessoal, como eu havia dito, hoje eu vou testar um pão italiano tradicional na panela, e outra baguete fora da panela, pra gente testar juntos. Então, vamos compor aqui os elementos necessários, pra que os nossos pães saiam perfeitos. Ou, pelo menos, vamos tentar. Eu vou assar no forninho elétrico, tá, pessoal? Mas vocês podem assar no de vocês aí, no convencional. Nessa forminha aqui embaixo, gente, tem água, tá? Que a gente vai precisar de vapor. E na forminha de cima, eu vou adicionar os pães. Então, eu já volto na sequência com vocês. Pessoal, eu vou preparar aqui a nossa forminha, da nossa mini baguetinho. Eu vou forrar com papel manteiga, tá? Eu não tinha, gente, papel manteiga. Aí, eu peguei uma folha de sulfite, untei ela com óleo, e deixei secando. Ela tá um pouco úmida ainda, mas secou até bem. Se não tiver como, pode ser farinha de trigo, borrifa assim, uma salpica, que fica bom. Mas eu ainda vou pegar a massa, e mostrar a etapa final pra vocês. Bom, eu já tô na terceira etapa, né? De dobra aí, de 20 minutos. São a primeira etapa 30 minutos, mais duas de 20, pessoal. Olha como ela tá linda. Tá muito elástica, já cresceu bastante. Agora, pessoal, molha os dedos, ó. Solta bem a massa daqui. Com muito cuidado, pra não machucar nossos glútenes. Tá? Bom, pessoal, peguei uma tábua. Vou untar com um pouco de farinha. Vou soltar a nossa massa aqui. Devagarinho, ela cai bem. Tá bem elástica, tá maravilhosa. Nosso pão vai dar super certo. Vou dividir essa massa em dois, em duas, né, pessoal? Uma eu vou formar o nosso pão tradicional, e a outra as nossas baguetes. Eu já volto com vocês. Vamos molhar a faca, que tá bem afiadinha, mas a massa é difícil mesmo. Porque ela é bem molinha. Pronto. Não precisa ficar bem certinha, não. Essa daqui, ó, vamos dar uma... Fazer umas dobras e virar ela um pouquinho, ó. pressionando sobre a mesa para causar uma tensão por cima da massa, ó, gente. Deixa ela ir descansando. E a outra nós vamos trabalhar e a outra nós vamos trabalhar as nossas baguetes. Pessoal, após formar os nossos pães, essas massas vão precisar crescer até dobrar de volume. Isso vai variar bastante da região de vocês. Se tiver calor, se tiver bem frio, vocês prestem atenção, ó, pegar com cuidado que ela cola bem, principalmente a parte de cima, e deixar descansando aqui já. Pessoal, nessa etapa não faz mal dela se desmanchar um pouquinho assim, não, tá? Ó. Ela vai ficar descansando aqui, ela toma jeitinho de novo. Porque ela é bem molinha, bem grudentinha. Ó. Depositei a massa no bercinho e agora eu vou deixar crescer até dobrar de volume. E vamos às nossas baguetes. Como esse é um pão que não se pode sovar muito, pessoal, a gente abre com delicadeza assim, ó. Faz uma dobra, pressiona. Outra dobra, pressiona. Ó, eu tô untando aqui na farinha, pessoal, senão eu não consigo trabalhar, tá? Ó. Uma das nossas baguetes estão prontas. Lembrando que depois de acomodá-las na forma, pessoal, elas vão crescer, aí acaba arrumando os defeitinhos, porque a massa é bem molinha mesmo, né? A gente vai fazer os cortes pra dar vazão ao ar, pra ajudar aí a nossa massa crescer. Ó. 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 Pessoal, esse terceiro pedaço eu não vou colocar junto na forminha pra que os nossos pães tenham espaço pra crescer, tá? Agora, com uma faquinha bem afiadinha, vocês vão fazer um pequeno corte com cuidado, tá, gente? O legal aqui seria uma navalha, né? Uma gilete, que a massa é bem delicadinha mesmo. Por mais que a faca esteja afiadinha, acaba deformando um pouquinho, mas eles ainda vão crescer e vão tomar a forma deles. Agora, eu vou cobrir, vou deixar dobrar de volume e volto pra gente colocar no forno. Pessoal, eu fui lá dentro arrumar uma forminha pro nosso pequenino que sobrou ali, tá? Eu vou acomodar ele aqui também. Nessa... Na verdade, isso aqui é uma marmita, né, gente? E deixar crescer também. Vamos dar uma arrumadinha nessa massa. Ó, gente, puxa, envelõe, enfarinha os dedos. Puxa, dobra. Ó, gente, vamos tensionar, né? Empurra a massa na mesa pra arrumar a parte de cima, causar uma tensão aqui em cima, ó, gente, ó. Como vai arrumando, ficando super lisinho, tá vendo? Arrasta, puxa pra dentro, arrasta, puxa, arrasta, puxa. E o nosso talerninho tá pronto também. Agora é deixar crescer, fazer os cortes e forno. Ó, gente, com delicadeza, tá? É uma cirurgia. a gente tem que cortar aqui. Isso. Pessoal, se passaram três horas, porque tava muito frio. O nosso pãozinho, nossa baguetinha, dobrou de volume. Eu peço perdão pelo vídeo muito prolongado, é que tem receita que não tem como fazer tão curto pra vocês não perderem detalhes. Eu vou levar ao forno e já volto com vocês. Pessoal, essas baguetinhas eu não coloquei no forno pré-aquecido pra dar tempo delas crescerem mais e do forno ficar bem aquecido pro próximo pão que vai ser feito na panelinha. Eu peço, se vocês puderem, se inscrevam no canal, deixem seu like pra receberem as próximas receitas e comente aí, faça um comentário pra mim me dizendo se vocês fizeram essa receita, se vocês gostaram. Gente, nossos primeiros pães já assaram e eu deixei a panela esquentar bem e agora vou pôr o próximo. Olha, o papel manteiga ajuda bastante, gente, pra hora que for mudar o nosso pão, né? Agora eu vou levar ele ao forno e assando a gente vai provar tudo isso junto. nossos primeiros pães estão assadíssimos, gente, olha que coisa linda. Eu coloquei o da panela lá, gente, agora eu vou tampar a panela pra deixar os 20 minutinhos e depois abrir pra dourar. Vamos ver como ficaram esses? Gente, tá muito quente. pera que eu já volto. delicioso. isso. Vamos lá. Bom, gente, enfim, nosso pão está finalizado. Lembrando que se vocês quiserem fazer a noitinha e deixar pra assar de manhã, melhor ainda. Porque quanto mais ele crescer, mais saboroso ele fica. Mais macio, não muito, porque é pão italiano, né? Mas ele fica poroso dentro, cresce melhor, assa melhor. Gente, é durinho mesmo, tá? Muito obrigada, um forte abraço.